Vocês já pensaram? Vocês agora, nesse momento, podem mudar todo o seu futuro. Talvez você fosse pra cadeia, talvez fosse morto, talvez ia pra prostituição, talvez fosse morrer de câncer. Você tá mudando agora, você vai ter a chance de mudar o seu futuro, totalmente agora. Glória a Deus! A vida é completamente diferente. Deus tá te oferecendo uma chance hoje de mudar tudo pra frente. Talvez, olha só, você tem aqui um filhinho, se você continuar criando ela desse jeito. O que será que ela vai ser? Porque no mundo hoje é... Todo mundo agora é homossexual, todo mundo agora gasta com droga. Isso é normal, todo mundo. Toda casa tem uma. Droga, prostituição, toda casa tem. Até na casa dos crentes tem. Agora imagine, você pode mudar o futuro dela hoje. Quer atenção? Mudar o futuro. Olha, os maridos estão todos separados da mulher, aquela coisa. Você fala assim, Deus, a partir de hoje eu quero me apaixonar pela minha mulher. Oh, Glória! A gente vai olhar pra ela e vai falar, eu não tinha prestado atenção, eu tenho uma mulher linda do meu lado. Vamos lá? Com essas três almas aqui que estão chegando pra Jesus. Ele vai mudar a vida de vocês. Glória a Deus! Nessa hora o Espírito Santo vem morar dentro de vocês. E agora você vai ter um companheiro, um amigo íntimo lá dentro de vocês. Pra ajudar vocês. Tudo que você precisar, tem aqui uma pessoa. Aleluia! Glória a Deus! Pastor! Luiz! Olha aí! Pastor Luiz, me ajuda, me orçam. Se você chegar em um lugar que está precisando de alguém pra trabalhar, me ajuda, eu quero trabalhar. Ele vai ajudar. Pastor, eu não estou tendo a roupa pra vestir. Mas irmã, pra tudo chegar em um lugar da roupa guardada, elas ficam assim, eu vou amagrecer, eu vou amagrecer. Essa roupa ainda vai vestir. Eu vou vestir. Glória a Deus! Vai, mano! Dá a roupa lá, pessoal. Viu? Fica dentro dessa roupa, não guarda a roupa guardada. Viu? Você vai guardar mais bocadinha ainda, não se preocupe. Xa-ra-ma-cada-la! Essa roupa vai dar, pessoal. Viu? Então você pode falar que o pastor vai arrumar, tá bom? Vamos orar então pra essas pessoas, todos nós? Vamos orar? Glória! Vamos orar por eles. Pai querido, aqui estão essas idas diante de ti. O Senhor trouxe aqui hoje. Ô Senhor, talvez fosse a última oportunidade deles. Mas eles ouviram a tua palavra e abriram o coração para ti. Eles estão aqui agora diante de ti. Começando uma vida nova. Eles têm agora um futuro brilhante com o Senhor. Porque o Senhor nos ama. O Senhor foi capaz de dar vida por eles à cruz. Porque o Senhor ama, o Senhor provoca os amados. Então vem sobre eles agora, Senhor. Dá eles o Espírito Santo. Ajuda-os, fortalece-os, Senhor. Que eles possam te servir daqui pra frente. Glória, Jesus! Mas servir com alegria. Porque o Senhor é um Deus de amor, de misericórdia. E o Senhor faz maravilhas na vida daqui. Que tem a ti, que se chega a ti. Toca neles, ó Senhor. Que enche o Espírito Santo. Abençoa a vida deles agora, em nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que é uma alegria do céu Por um ramo que se arrependa Agora é 15 15 almas que estão aqui diante de ti, Senhor Se entregando a ti Em nome de Jesus Taca nessas vidas, Senhor Em nome de Jesus Repete o que eu vou dizer a vocês aí É importante, tá bom? Diga assim Pelo meus pecados E aceita agora A Jesus Cristo O teu filho Como o meu único Senhor e Salvador Eu acredito que ele morreu por mim Tá na cruz Mas ele ressuscitou Tá vivo E eu a partir de agora De acordo com a tua palavra Estou salvo Amém? Glória a Deus Os irmãos todos vêm abraçar os irmãos que tudo Glória a Deus, aleluia Deus abençoe Oh, aleluia Glória a Deus Parabéns Parabéns Parabéns, todas as abençoe, Raul Parabéns Parabéns Doze vida a todos nós E nos dê um completo acesso Ao coração do Pai Parabéns Parabéns Aleluia 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 Hoje um dia a sua morte, então se liga como esvai E nos encontrei no acesso ao coração do pai O meu que separava, já não se perda mais A luz não flora, apagada, agora brilha Sem ganha de abrir a paz Só pra te adorar Com a presença eu vou te ver aqui Se te dá um louvor bem em mim Como estamos nós pra ti Em toda presença eu vim com o seu sangue Levamos sua paz e revelamos a ti Hoje um dia a sua morte, então se liga como esvai E nos encontrei no acesso ao coração do pai O meu que separava, já não se perda mais A luz não flora, apagada, agora brilha Em cada dia tem que amar A luz não flora, apagada, agora brilha O meu que separava, já não se perda mais A luz não flora, já não se perda mais A luz não flora, já não se perda mais E nos encontrei no lorsquê Entendi, olène O meu que separava, já não se perda mais E o meu que separava, já não se perda mais Vem a voz e ódio de Deus Jesus, Deus e o Santo, Deus e Renan é sinus Que sobrede o seu desejamento, que o ponte de todos levantar Fui um soldador, chamei-me morar, a palavra santa vem iluminar. Quero ser criado, doutor, compara-nos, virar-me sobre todo. Quero ser criado, doutor, compara-nos, virar-me sobre todo. Quero ser criado, doutor, compara-nos, virar-me sobre todo. Com Jesus o milagre, doutor, com esse em demorar. Eu estou do esposo para o céu entrar. Vem ser mais tardão, só vai cair a luz. Ora, deixem a Jesus, doutor, compara-nos, virar-me sobre todo. Jesus, Jesus Santo, excelente luz, Cristo deve nos abençoar, e consigo então me levantar. Jesus, Jesus, Senhor, excelente luz, Cristo deve nos abençoar, e isso te aceita, amor e pecador, com os teus passos de amor. É amor que você deu Jesus Pois o santo será de luz Cristo breve nos salvecerá E você cantou em nós Há um rio que corre do trono de Deus A morada do topo poderoso Há um rio que corre do trono de Deus A morada do topo poderoso Que nos guarda, que nos cura Que alegra, que nasculpação Que nos guarda, que nos cura Que alegra, que nasculpação Há um rio que corre do trono de Deus A morada do topo poderoso Que nos guarda, que nos cura Que alegra, que nasculpação Que nos cura, que nos cura Que nos cura, que nos cura A morada do topo poderoso Que nos cura, que nos cura 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 Vamos para o Senhor Jesus Louvamos seja o nosso Deus Amém Santo 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 É o Senhor É o Senhor Poderoso Digo de louvor Digo de louvor Digo de louvor Tu és Santo 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 É o Senhor É o Senhor É o Senhor Poderoso Digo de louvor Digo de louvor Digo de louvor Ja-de-santo Hei amém nya á Amém. 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 Acabou nada, tudo mentira O que é verdade é a Bíblia Para o mundo acabar Olha, se hoje Jesus chegar aqui hoje E levar a gente para o céu Daí vai faltar ainda Mil e sete anos Para acabar o mundo ainda Para acabar a terra Mil e sete anos Porque na hora que Jesus chegar E levar a igreja, o arrebatamento Nós vamos desaparecendo aqui Tentar conversar com a pessoa que de repente Cadê a Bíblia? Sumiu Imagina, tanta gente vai ficar desesperada Procurando os parentes por aí Tanta de panela que vai estar aí Aceso o fogo Avião voando que vai cair Piloto era crente, desapareceu o piloto Carro, os crentes Andando no meio da rua, de repente desaparece Cadê o motorista? Sumiu, os carros vão bater Vai ser uma tragédia por aí Porque Jesus vem Busca na hora Vai ser mais rápido que eu piscar de olhos Vai ser assim Vão precisar aparecer Agora, depois disso O que vai acontecer? Aí começa Sete anos de grande tribulação na terra O que vai acontecer durante esse período? Aqui na terra é grande tribulação Lá no céu Vai acontecer o seguinte Lá no céu vai haver O tribunal de Cristo Aí o tribunal de Cristo Aí você vai saber o que você fez Aqui na terra pra Deus Quantas almas você ganhou? Ô Senhor Eu tava tão ocupado Assistir novela, futebol No WhatsApp, no Facebook Eu não tive tempo pra essas coisas Pois é Pois lá você não vai receber nada Ah, senhor, eu fiz muita coisa Ganhei muita ação Eu trabalhei muito Pois é, mas você era político Você fez pra ganhar voto Deu esbola Deu cesta básica Pois é, você queria ganhar política, né? Pronto, você fez por causa disso Não tem prêmio nenhum aqui, não Ah, senhor Eu atrapalhava muito lá Mas eu detestava os crentes Eu falava mal dos crentes de inteiro Falava mal da vida livre de inteiro Ah, então eu me fico aqui No tribunal de Cristo Lá é só salvo Lá ninguém vai perder a salvação, não Agora lá tem prêmio Pra quem fez a obra de Deus Por amor A Deus e as pessoas Aí você vai receber a premiação Lá chama de coroa, né? Então, lá é a premiação Pra ser salvo Nós não precisamos fazer nada Viu? Pra ser salvo Nós não temos que fazer nada Será que você andar de joelho Aí cinquenta quilômetros Vai ser salvo por causa disso? Será que você dá esmola Pra todo mundo Vai ser salvo por causa disso? Não Então, veja bem Se você fizer qualquer coisa Pra ser salvo Você não é salvo Porque nós não podemos Comprar salvação Nós fomos comprados Pelo sangue De Jesus Ele deu a vida por nós Na cruz do covarde Tudo que precisava ser feito Pra nós ser salvos Jesus já fez Olha Quando Deus fez o plano De salvação Antes mesmo de nós chegarmos Aqui na terra Antes de ter homem Aqui na terra Deus olhou E já viu Que nós iríamos pecar Então ele já criou um plano Antes mesmo de criar a terra Ele já criou um plano Porque ele já sabia o futuro Então veja só Quando ele olha pro futuro E vê que nós vamos pecar Ele criou um plano Qual é o plano? O plano dele é simples Olha Eu quero um homem Na terra E esse homem Não vai pecar Não vai cometer nenhum pecado E esse homem Vai tomar sobre ele Os pecados De toda a humanidade E esse homem Vai aceitar Morrer No lugar De todos os pecadores Não é uma cruz O plano de Deus é simples Deus coloca o homem na terra O primeiro homem Peca A Bíblia diz assim Por um homem Entrou o pecado no mundo Tem gente jogando a culpa Na mulher, não é? É a mulher Aquela prática Aquela mulher Foi a erva Não, a Bíblia diz Por um homem Entrou o pecado no mundo Se você ler Gênesis de Antí Você vai ver que Deus Não falou nada com Eva Ele falou com Adão Deus coloca o homem na terra O Adão Peca Come do alimento Que Deus disse para não comer Não é? Pecou Olha bem Se nós colocarmos Cadê as crianças? Vamos ver aqui Se nós colocarmos Um ovo De galinha Galinha Os ovos assim de galinha Para a galinha chocar E dentro do ninho da galinha Ela está chocando os ovos Vai colocar um ovo de águia Do ovo de águia Vai nascer o que ali, hein? Do ovo de águia Vai nascer pitinho Ou vai nascer águia? Uma águia Vai nascer águia Por quê? O ovo de águia A semente é da águia Então veja só Assim também O pecado passou A todos os homens Sabe por quê? Porque o primeiro homem Adão Pecou Peguei na fraga Todos que nasceram Depois de Adão O pecado foi passando Para eles Todos que foram nascendo Com a semente do pecado Porque a semente Que estava no Adão É do pecado É como o ovo na águia É do pecado Pronto Então A partir do momento Porque Adão pecou Todos que nasceram Depois de Adão É descendente de Adão A criança Não sabe o que é pecado Essa criancinha Desse tamanho aqui Não sabe o que é pecado Se você prender Até no quarto Três anos lá Nunca viu ninguém Aí você bota outra criança Perto dela Ela vai puxar a cabeça Da outra Vai bater na outra Quem ensinou? Não precisa ensinar Ela não está lá dentro O pecado está lá dentro Ela não sabe o que está fazendo Porque é normal Atender a semente Que está na mente Está certo? Se ela morrer Criancinha Vai para o céu Por quê? Só quando a pessoa Sabe que é pecado E faz o pecado Aí é que vai para o céu Né? Então criancinha Não volta o estado não Tá? Só quem sabe Que é pecado Então veja só Adão então Pecou A semente do Adão Passou para todos Todos foram nascendo em pecado Deus olhou de cima O que era preciso Para ser salvo? Precisava de um homem Na terra Que nunca pecou Aí Deus olhou E a Bíblia diz Que ele não viu Um justo sequer Todos pecaram Destituído estava Da glória de Deus Todos Não havia nenhum Gente parou Deixa eu ver Parou total Para voltar para cá Todos pecaram Deus olhou de cima Eu preciso de um homem Que nunca pecou Aí não achou Não tinha nenhum Que nunca pecou Todos pecaram Então o que Deus fez? Bom Só tem um jeito Para mim ter um homem Na terra Que nunca pecou Só se eu mesmo Falar na terra Mas Deus é espírito Não é homem O que é que ia fazer? Então Deus diz Eu vou Na terra Através então Do meu filho Jesus Ele vai nascer Na terra Como homem Olha lá Em João capítulo 10 É impressionante João capítulo 10 A Bíblia diz assim Que a terra É como se fosse Um aprisco de ovelhas Lugar com as ovelhas Aí Lá em João 10 Diz Que do céu Desceram Duas pessoas Aqui para a terra Saíram Todos dois do céu E desceram E desceram Aqui para a terra Só que Jesus Assim A diferença Dos dois É a seguinte Um Ele entrou Na terra Pela porta Como é que nós Entramos Na terra Nós Nascemos De uma mulher Não foi Assim que a gente Entra aqui Então ele diz Um desses Que desceu do céu Entrou pela porta Aqui na terra Que porta A porta Do nascimento físico Nasceu de uma mulher Agora Outro Não nasceu De mulher Aqui na terra Ele está aí Mas não nasceu Ele entrou Por outra porta Veja só A diferença Dos dois É essa Uma entrou Pela porta E o outro Não Aí Jesus Diz Olha Esse Que entrou Por outra Porta Que Pulou Saltou Sabe o que ele ia fazer? Ele gosta De matar Roubar E destruir Quem é esse Como é que é o nome Satanás Veio matar Roubar E destruir Aí Jesus Diz assim Ah Mas o outro Nasceu de mulher Entrou aqui na terra Através do nascimento De uma mulher Esse Ele diz Olha Esse aqui Sabe quem é? É o bom pastor Aí ele diz E o bom pastor É aquele Que dá A vida Pelas ovelhas Viu? João 10 É Bom demais Mas se você falar com alguém Por aí Não sabe o que é João 10 Não é o que significa Essas coisas Mas é assim mesmo Que fala Viu? Então Esse que nasceu De mulher Ele não nasceu Filho de um homem E uma mulher Se ele tivesse nascido Filho De um homem E uma mulher O que aconteceu? Todo mundo Que nasceu Na terra Nasceu em pecado Não foi? Se ele tivesse nascido Filho de Maria E de José O que acontecia? Ele ia nascer Em pecado também Como todo mundo Que nasce na terra O que Deus fez então? Deus chama A Maria Isso aqui está fazendo A papel da Maria Essa menina Deus chama a Maria O anjo vem Aparece para ela E diz assim Maria Você foi escolhida Por Deus Para fazer uma coisa Maravilhosa O que é? É porque através de você Vai nascer o Salvador Aleluia Aí ela diz Como é que vai ser esse negócio? Eu estou noiva do José Mas nós não tivemos nada de Não fizemos Nada de errado Por aí não Eu sou o virgem Aí o anjo diz Não Jesus que vai nascer de você Não vai nascer de um ato sexual Seu com José não O Espírito Santo É que vai te encobrir E vai penetrar No seu outro virgem E vai gerar lá dentro Um filho Vocês já pensaram aí Imagina vocês homens Você viaja Passa assim Um selo aí fora Aí você chega Sua mulher Sua mulher está com a barriga assim Está mais na minha assim Aí você chega Você fala Ô, ô, ô Ô, mulher Que nem eu gostei Eu estava viajando Barriga está ali Aí ela fala assim É do Espírito Santo Mas, gente, você Você vai falar assim Bem que eu não conseguia Passar pelas portas Alguma coisa Batia em cima Não é? Você vai pensar lá O que é o chefe, não? Pois o José Pensou a mesma coisa Ela falou assim Eu vou embora Porque essa mulher aqui Me fez uma coisa terrível Me traiu Aí de noite Precisou de Deus Falar com o José O que de Maria vai nascer É concebido pelo Espírito Santo Maria não botou o chefe Para você, não Fique tranquilo Aí é que ele foi aceitar o negócio Casar com a Maria Viu? Mas olha só Então, quem nasceu de Maria Jesus Nasceu sem pecado Porque ele não nasceu Filho de Maria com o José Então, quando Deus olha Lá de cima agora Aí ele fala assim Tem algum homem na terra Que nunca pecou? Olha Antes de Jesus chegar aqui Não tinha não Mas agora tem Ele diz Olha, tem Jesus Fala assim Ah, mas aí O plano de Deus é o quê? Tem que ter um homem Mas esse homem Precisa tomar sobre ele Os pecados de todos os homens Será que ele aceita? Então, Jesus diz Não faça a minha vontade de homem Mas a tua vontade de Deus E eu aceito E aí, quando Jesus vai ceiar A última Páscoa Primeira ceia No mesmo dia, ele faz a mesma coisa As duas coisas Ele vai celebrar com os apóstolos A última Páscoa E vai começar a primeira santa ceia Naquela refeição Quando se fazia uma refeição Nós estamos até estudando o livro de Hebreus Lá o Melquisedeco faz Uma refeição com Abraão O que significa isso? É uma aliança Aliança de sangue Deus vê o homem através de uma aliança de sangue Olha lá O que é novo testamento? O que é antigo testamento? Significa antiga aliança Nova aliança É aliança Como é que se fazia aliança? Então era isso Uma das coisas que se fazia Era comer um com o outro Por que? Quando você come Vai pro seu sangue Aí dizia assim Agora minha vida Sangue é vida Então dizia Minha vida é sua Sua vida é minha O que mais se fazia na aliança? Trocava de nome Pegava um nome E um pedacinho do nome do outro Não é assim quando você casa Com a mulher aí Você não pega um pedacinho longo do marido Mas lá fazer aliança não Cada um pegava Tinha que o marido pegar e morrer também Pode ver que Deus Depois que Deus faz aliança com Abraão Deus não chama de Deus mais Toda vez que Deus se apresenta com os outros Fala assim Eu sou o Deus de Abraão Aí ele faz assim Eu faço aliança agora com Isaac Pronto Deus nunca mais foi chamado Deus de Abraão só Passou toda vez que eles se apresentavam Eu sou o Deus de Abraão E de Isaac Aí ele faz aliança com o Jacó Toda vez que ele aparece agora Ele fala assim Eu sou o Deus de Abraão Isaac e Jacó Porque o nome dele vai mudando Imagina o tamanho do nome de Deus hoje Aqui Só um tanto de gente crente aqui Já pensou? E ele diz assim Eu sou o Deus de João De Pedro De Maria De Tiago Aleluia Glória a Deus Está cumprido Está cumprido Vai ficar maior ainda Então ele fez aliança Então ele troca de nome Quer ver outra coisa que faz na aliança? Aliança tem que fazer marca Tem que ter uma marca de aliança Lá no antigo testamento Era circuncisão Lá no membro sexual do homem Cortava a pelinha Circuncisão Ficava a marca Todos os judeus tinham que ter a marca O ano que ele me comprou Ele pagou Quanto custou? O sangue dele derramado na cruz Cada um de nós Já pensou? Quanto você custou? Está mais ou menos Você custou um milhão? Dois milhão? Três milhão? Cinco milhão? Não Não é muito mais Que isso Custou o sangue de Jesus Na cruz Então olha só Jesus então Naquela ceia Quando ele ceia com os discípulos Ele está fazendo isso Ele está dizendo assim O que eu tenho A minha vida agora É de vocês Agora a vida de vocês É a minha vida Eu não tenho pecado Eu tenho o Espírito Santo Eu tenho Só coisa boa Salvação Então eu estou dando para vocês isso Agora o que você tem? Ah Jesus Eu só tenho pecado Só coisa ruim Está tudo Em pressa Doença Então me dá para mim E eu vou te dar o que eu tenho Estou fazendo aliança com você Olha Na troca Então naquele dia Os nossos pecados Passaram para Jesus Agora precisava de que? Para nós ser salvos Ainda faltava uma coisa Precisava de um homem Que nunca pecou Precisava pecar o pecado De nós tudinho sobre ele E ainda faltava uma coisa Será que ele aceita Morrer no lugar De todos nós? Mas onde é que eu tenho que morrer? Se você vendeu o teu nome O apóstolo Paulo Achou isso lá Depois escreveu em Galatas 3.13 Diz assim Cristo nos resgatou Da maldição da lei Porque está escrito Maldito todo aquele Que morrer no madeiro Ou morrer na cruz Então o que aconteceu? Jesus agora Tem que aceitar Morrer em nosso lugar Onde? Na cruz É o lugar de pecador Quem peca Quem ofende a Deus Tem que morrer Na cruz Então Jesus Vai tomar o meu lugar E eu tinha que ir lá E eu peguei Eu tinha que ir lá E ali Me bater Chicotear Botar a coroa de espinho Na minha cabeça E me pregar na cruz E Jesus falou Não, 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 não Eu vou ficar no lugar dele Então ele ficou no lugar De cada um de nós Nós que tínhamos que morrer Naquela cruz Cada chicotada daquela Nós que tínhamos que levar Cada espinho daquele Entrando na cabeça Era para entrar Na nossa cabeça Na mão da dele Você já reparou uma coisa? Se você levar Uma pancadinha Na cabeça De leve Incha, não incha? Dói Fica latejando Fica assim Tum, 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 tum Imagina Na cabeça de Jesus Uma coroa cheia de espinho Como é que ficou? Era para nós Nós tínhamos que passar por isso Nós tínhamos que ser pendurados Naquela cruz Até morrer Mas ele disse Eu amo cada um dessas pessoas E eu vou ficar no lugar deles Na cruz Então ele tomou o nosso lugar Nos substituiu naquela cruz Aleluia Glória a Jesus Então agora Está completo o plano de Deus Precisa de um homem Que nunca pecou Precisa de um homem Que pega o pecado E todos na cruz Então Jesus morre Com o nosso lugar na cruz Agora Jesus vai para onde Eu tinha que ir Onde é que nós tínhamos que ir? Quando nós pecamos Nós estamos condenados Daí para onde? Para o inferno Nós pecamos Por isso que a Bíblia diz Que ele foi contado Com os ímpios Foi para lá Quando chega lá O que é que diz lá Em 1 Timóteo? Diz assim Ele foi justificado Em espírito Aleluia O que é que você está fazendo aqui? Matou alguém? Não Roubou? Não Prostituiu? Não O que é que você fez? Não, eu nunca pequei Não tem pecado dele O que você está fazendo aqui? Não, eu estou trazendo O pecado de todos os homens Sobre ele Então é feito Um julgamento ali E é dito Ele não pode ficar aqui Ele nunca pecou Aqui é lugar de pecador Os pecados ficam Mas ele não Então ele é declarado justo Ele é justificado em espírito E o que acontece? Ele agora ressuscita Por que? O salário do pecado É a morte Como é que Jesus vai morrer Se ele nunca pecou? Então ele ressuscita agora Agora uma coisa interessante Todo aquele Que a partir de agora Ele acredita Ele aceita Esse sacrifício de Jesus Ele é perdoado De todos os seus pecados Olha, se ele não aceitar Jesus O sacrifício por ele já foi feito Mas ele não tem jeito de ser salvo Porque ele precisa aceitar isso Precisa acreditar nisso É uma condição Que está lá em Romanos 10 Paulo diz assim Se com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus Em teu coração Creres Que Deus o ressuscitou De todos os modos Será salvo Olha, é a condição Você tem que acreditar Que ele morreu por você Mas ele ressuscitou Aí você vai confessar com a boca Tem que falar Não é? Por isso que ontem nós oramos Pelas pessoas daqui Falamos com ele Vamos orar aqui E ele repetiu ali a palavra Porque precisa confessar com a boca Para ser salvo Precisa acreditar também Que ele morreu na cruz Mas é preciso acreditar Que ele ressuscitou Está vivo Então olha só Ele prometeu E disse o seguinte Olha, eu vou embora Para o pai Mas eu vou voltar Eu ressuscitei Onde é que Jesus está hoje? A Bíblia diz que ele está À direita do pai E continua intercedendo Para nós Nunca parou não Continua intercedendo Para nós Ele disse assim Eu estou indo Mas eu vou mandar Outro semelhante a mim Que vai ficar com vocês Para sempre Aleluia Espírito Santo Agora Ele vai ficar com vocês aí Até o que? Nós vemos Segundo a Tessalonicense Que diz assim Que tem um Que está aqui na terra Que impede o diabo De assumir o controle da terra Onde é que ele está? Dentro de nós Espírito Santo Enquanto ele estiver aqui O diabo Não tem jeito De assumir o controle da terra Mas acontece Que quando Jesus Chegar O Espírito Luz Aí então O que acontece? Quando Jesus Então Morre para nós Ressuscita Ele diz Antes ele tinha dito Que vai voltar Para buscar nós Onde ele está Nós também estejamos Agora O que acontece? Ele vem a qualquer momento Ele vem sobre as nuvens Ninguém vai ver Ele aqui na terra Porque a vinda dele É duas fases Primeira fase Ele vem sobre as nuvens Ninguém vê ele aqui na terra Na segunda fase É contrário Lá de todo olho verá É diferente Olha só Nós estamos esperando A primeira vinda Ele vem sobre a dúvida Que na terra Ninguém vai ver Agora Quando ele vier No final da grande tribulação É o contrário Lá diz a Bíblia Ele diz Todo olho verá As televisão Tudo vai filmar E descer bem devagar Lá no Monte Mas nossa vida Para nós aqui não Para nós aqui é sobre as nuvens Glória a Deus Ninguém vai vir Aleluia Ele vai desaparecer Pronto Subiu Glória a Jesus Na outra vinda dele Não tem arrebatamento Não é assim não Ninguém vai desaparecer Os judeus estão na terra Ele vai vir Vai derrotar os exércitos Lá no Amar de Edom E vai começar O milênio Vai governar sobre Israel E as pessoas As nações também Durante mil anos Já a vinda para lá E não É sobre as nuvens Ele não vai descer Aqui na terra E nós vamos Desaparecer E encontrar com ele Lá nas nuvens Lá em cima Lá no céu Agora Lá em João 14 Nós vemos Lá em João 14 O que é que diz lá João 14 Jesus diz Olha Eu vou para a casa do meu pai Vou preparar a morada Para vocês Quando estiver pronto Vou preparar o lugar Quando estiver pronto Eu volto para buscar vocês Não é Então Qual será a nossa casa Jesus disse Eu vou para a casa do pai Vou preparar o lugar para vocês Quando estiver pronto Eu volto para buscar vocês Como é que chama a casa nossa Onde é que nós vamos morar Hã? Como é que chama a nossa casa? Para onde é que nós vamos Onde é que nós vamos Onde é que nós vamos Chegar e nós Tchum Desapareceram Vamos aparecer onde Vamos morar onde Qual o nome gente Do lugar Eu sei que é no céu Mas é o lugar Como é que chama Ah Nova Jerusalém É lá que nós vamos morar Gente Nossa casa é lá É Jerusalém de cima Lá é lugar de que? A igreja é transformada O corpo Ressuscitado Aleluia O corpo vai ser transformado Mudou E a Bíblia diz Que nós teremos Porque teremos Um corpo semelhante Ao de Jesus Já pensava Jesus passava Pela parede Vocês já imaginaram? Naquele dia Quando os discípulos Estavam todos reunidos E quando Jesus morreu Ressuscitou Os discípulos Estavam todos reunidos A Bíblia diz assim João diz assim Estavam com medo De ser presos Com medo de morrer Porque E a pessoa Bando de homens medrosos Dentro da sala Tudo com medo De ser presos Aí Jesus aparece E diz assim Ai Seja convosco Se fosse você O que você fazia? Você está dentro da sala Morto de medo De ser preso De morrer Você é seguidor de Jesus Aí aparece De repente alguém E fala Ai Seja convosco O que vocês acham Que aconteceu? Gente, teve gente que falou Puf, caiu do rio Tem gente A janela E puf, pulou pela janela Outro correu pra porta Fantasma Eles acreditavam em fantasma Pode ver lá Quando Jesus andou Em cima do mar Eles falaram assim Ó, fantasma Bando de homens Com medo Fantasma Tinha mulher lá na hora Só homem Lendo barra Morria de medo de fantasma Naquele dia, gente Imagine um susto Que eles levaram Morrendo de medo E parece uma pessoa Dentro da sala E diz Pai, você já convosco Mas menino É um susto doido Não foi? É a mesma coisa de você Você está em um velório Aí, ó A pessoa morreu Você chega lá e fala Levanta o nome de Jesus O defunto levanta O que acontece? Sai todo mundo correndo Faltou, meu amigo Faltou Né? É Então veja só As coisas de Deus É assim Aí Jesus disse Ó Vocês vão receber agora O que eu prometi Aí Deus disse assim E assoprou E disse Recebei o Espírito Santo Glória a Jesus Daquele dia Todos Que aceitam Jesus Precisou Para receber o Espírito Santo O que precisava? Eles receberam antes? Não Precisava o que Para receber? Para você receber o Espírito Santo Precisa de que? Precisa você acreditar Em duas coisinhas Que nós acabamos de falar Precisa acreditar Que Jesus morreu Mas precisa acreditar Que ele ressuscitou Senão você não recebe não Glória a Jesus Os discípulos já sabiam Que ele tinha morrido? Já Podiam já saber Mas não acreditavam Que ele tinha ressuscitado ainda Quando ele apareceu Ah Agora pode receber o Espírito Santo Porque acreditou Que ele ressuscitou Não é? Antes não podia receber o Espírito Santo É igual nós Você tem que acreditar Que ele morreu Mas tem que acreditar Que ele ressuscitou Aí o Espírito Santo Vem morar dentro de você Glória a Jesus Deus mesmo morando dentro de você Tá vendo? Então olha só Partindo ali Passa a ser o que? Filhos de Deus Antes não eram Eram criaturas de Deus Agora Tem que se parecer Com Deus Não é assim? Quando nasce o neném O pai chega lá Bate na carinha do neném E fala A cara do pai Né? A cara do pai Né? Assim é Deus O neném olha pra nós Tem que olhar e falar assim Uma cara do pai O que que tem em nós Pais com Deus? O Espírito Santo Que é Deus Que tá dentro de nós Então nós só podemos Ser filhos de Deus No dia que o Espírito Santo Estiver dentro de nós Aí Nós parecemos com Deus A partir daí Né? Então veja só Hoje O que é preciso Então pra você? Você precisa acreditar Que Jesus morreu Por você E que ele Ressuscitou Pronto Você será o que? Salvo Perdoado De todos os seus pecados Porque Jesus Já levou o seu pecado Agora você vai receber o que? O Espírito Santo Vai morar em você A partir daí Você vai ficar parecido Com Deus Do jeito que você tá hoje Não parece com Deus Você que ainda Não aceitou Jesus Você não parece com Deus Deus olha e fala Não, mas cadê o Espírito Santo? Não tem Então não parece comigo Precisa parecer comigo Pra ser salvo Precisa ter o Espírito Santo Porque Jesus vem buscar Na hora que ele buscar Esse Espírito Santo Que está em nós É que vai conduzir Nós pra Deus Agora olha só Quando o Espírito Santo Leva a noiva de Cristo Pro céu E conduz Nós lá pra Jesus Aqui na Terra Agora O anticristo Que é um homem Escolhido por Satanás Pra governar o mundo Desde quando Que existe esse homem Aqui na Terra Pra governar o mundo O João diz assim Olha E como vem o anticristo E já vários anticristos Se levantaram Por que isso? Porque o diabo O dia que Jesus Lá em Gênesis 3 O dia que Deus falou assim Vai nascer um Que vai pisar sua cabeça Desde esse dia O diabo tá levantando um homem E já preparando um homem Pra assumir o lugar Pra governar a Terra Desde esse dia Pode ver Quando teve o Hitler Por exemplo Era o Hitler O candidato do Satanás Jesus chegou O Hitler assumia E ele falou Não, vamos arranjar outro O tempo passou Jesus não chegou Quem sabe Jesus chega Não, vamos botar o O quem? O outro Bola à parte Hã? Vamos botar aí O Bola à parte Aí foi botando gente Todo ano Tem um lá Que pode assumir Deus Deus sabe disso E Satanás Sabe que Jesus Tá voltando Então o que ele faz? Ele arruma uma pessoa Pra governar a Terra Glória a Jesus E ser o anticristo E vai arrumando Jesus não chegou? Arrumou outro Aí arrumou outro E vai arrumando Pra assumir o governo da Terra Porque quando Jesus Vier O Espírito Santo Lava a igreja E o anticristo Vai assumir o governo da Terra Então a Bíblia diz Tem um que impede Satanás De assumir o governo da Terra E é o Espírito Santo Agora Quando O que vai acontecer Durante a grande tribulação? Durante a grande tribulação Aqui na Terra Primeira coisa O primeiro grande Prejuízo Pra todo mundo Sabe o que é? É uma coisa interessante Sabe o que vai acontecer? Paz É o pior engano Que existe É paz Você já viu Como é que a igreja Hoje se comporta Na Terra? A igreja Está vivendo Os piores Momentos Dela na Terra Hoje Aqui no Brasil A igreja Nunca foi Tão Péssima Como é hoje Nós nunca Tivemos Uma igreja Tão relaxada Como Deus Não gosta De orar Quando ora Cinco minutos Dez minutos Cinco de oração Antigamente Era todo dia Hoje nenhuma vez Por semana Não vai lá Escola Vim que eu não me calo Nós fazemos Esvaziando 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 Nós nunca tivemos Uma igreja Tão relaxada Sabe por quê? Porque tem Paz Se fosse proibido Ser crente Tivera gente Matando Uma pessoa Ser crente Todo mundo Ia ser crente Crente mesmo Com vontade É verdade É a pior coisa que tem O primeiro momento Da grande tribulação Vai ser exatamente isso Uma falsa paz O anticristo vai reunir os países Tudo Um dinheiro só Um líder só Uma religião só Todo mundo Mas que bunda Tudo em paz Não sabe Quem está governando É o próprio satanás Os judeus vão dizer Esse é que é o messias Trouxe paz Governo Governo Vai enganar todos Glória a Deus Veja só que coisa A paz Por incrível que pareça É o carro simbolizado Simbolizado E o carro A primeira coisa Que vai acontecer Falsa paz Vai enganar todos A pessoa vai dizer Esse é que é o líder Esse é que é o messias Que nós estamos esperando Vai trazer paz Três anos e meio De paz Aí O que começa a acontecer Agora Ele vai falar assim Vocês vão me adorar Agora Eu sou o Deus De vocês Vai colocar uma imagem Dele dentro do templo Lá em Jerusalém Aí os judeus vão falar Opa Nós já fomos pro exílio E vivemos lá Por causa desse negócio De adorar a imagem Esse aí Não é o Jesus Que nós estamos esperando Não é o messias Então vamos descobrir Que ele não é o messias Aí começa o que? Uma grande guerra Mundial Israel Contra O anticristo E as nações Que vão apoiar Israel E as nações Que vão apoiar o anticristo Vão se dividir Vão ficar guerreando Um tempo Uns contra os outros É verdade Tá Isso Três anos e meio Enquanto isso Sabe o que Deus vai fazer? Vocês não quiseram Meu filho Não Pois é Mandei Jesus Morreu por vocês Na cruz Vocês não quiseram Não Dá a cabeça Baixo Né? Eu senti a minha Cabecinha de vocês Toma aqui Toma aqui Não quis meu filhão Agora vocês vão ver O que é bom pra tosse Né? Começa os juízos de Deus sobre a terra Então vem ó Vai cair um cometa na terra E vai levantar poeira pra tudo Com o telado Vai escurecer tudo Fica tudo em trevas O mar vai se levantar Invade Essas cidades na beira do mar Vai acabar tudo Viu? Só uma lapada que Deus vai dar A terça parte do sol morre Uma vez só Misericórdia Agora imagine A catinha de gente morto Tá tudo com o telado Imagine tanta gente sofrendo Gritando Terça parte 30% da raça humana Uma vez só morre As águas transformando em sangue Você acha que o sol tá quente? Quem achou que o sol hoje tava quente aí? Tá achando o sol quente? Pois é Isso gente É inverno É frio Porque na época da grande tripulação O sol vai ficar sete vezes mais quente Misericórdia Vocês acham que 40 graus 30 graus é muito? Imagina 120 graus Imagina 140 graus Imagina 210 graus Imagina Alguém pegar Vou tomar uma cervejinha Quando ele pegar a garrafa Que ele derramar A cerveja Cadê a cervejinha? Já evaporou Tem cervejinha dama Calorão é barro Tem negócio de cervejinha dama Imagina alguém Vou acender um cigarrinho Precisa não Acender não Só acende pra você Mas aí Eles dizem que os homens vão morar Nas cavernas Sabe o que eles vão fazer? Vão pegar aquelas imagens Sabe aquelas imagens Cabeçando o meu joelho Diante dele Me ajuda Sabe o que eles vão fazer com as imagens? Vão julgar assim Tá! Quebrar e falar O que adianta essas porcarias Me ajudou em que? Tô aqui sofrendo Morrendo O que essas porcarias Me ajudou? Vão quebrar as imagens de raiva Sabe o que eles vão fazer? Eles vão dizer assim Montes Cai sobre nós Nós queremos morrer Eu quero morrer Por favor Deixa eu morrer E Deus vai lá Não deixo não Misericórdia Agora vocês vão pagar caro Porque vocês não quiseram meu filho Vai ser sofrimento Angústia Terrível Ainda vai ter um bichinho aí Que se alguém correr Achar que pode fugir Da juíza de Deus Vai ter um escorpião Picando as pessoas O bicho voando Picando as pessoas Parece em cima da terra Para ver Que o bicho pega ainda Então é uma coisa terrível Para acontecer com os homens Vai ser um período Pior que já existiu Na face da terra E no final desse período Da grande tribulação O que acontece? Quando Israel estiver Pressionado Por todas as nações Em volta ali de Jerusalém Que vão acabar De matar os judeus tudo Aí eles O que Deus faz? Deus derrama sobre eles O espírito de súplica E eles vão se lembrar O Messias Deus prometeu Mandar o Messias E eles vão gritar Chorar Sabe o que vai acontecer Esses dias? As mulheres Estarão matando Seus próprios filhos As criancinhas Para comer De tanta fome Que vai ter nesse tempo Os próprios filhos Vão matar para comer De tanta fome E quando todas as nações Tiveram inimigos de Israel Para destruir Israel Acabar com Israel Paulo diz lá em Romanos Que Ainda que o número Dos judeus Seja com a estrela Do mundo Céu O remanescente Que será salvo Ou seja Só os últimos judeus O pouquinho judeu Que tiver Israel Que tiver vivo ainda Esses Aqui vão clamar Clamar Deus Cadê sua promessa? Cadê o Messias? Nessa hora Jesus vai descer Lá devagarinho Lá no céu Vai descer Aí a Bíblia diz Ponto olho verá A estrelação Tudo mostrando Todo mundo vendo O mundo inteiro E aí Ele desce Pisa o monte das oliveiras O monte de racha E o povo que está ali Israel Escapa por ali Só foge Para aquele Que vai abrir Que é túnel Que vai abrir Eles vão fugir Por ali Aí Jesus Vai lá No Armagedom Que é um lugar Muito largo Que é próprio Para uma grande batalha Ali está Reunido os exércitos Do anticristo E os exércitos Que estão defendendo Israel Então Jesus Chega lá E agora Ele Destrói Os exércitos Inimigos Mata Ali E ele vai fazer Agora um julgamento Vai separar Agora as nações Ele chama assim Todo mundo Que apoiava Israel Todo mundo Que aceita Governar sobre eles Vem pra cá Vocês vão ser chamados Ovelha Vocês que queriam Destruir Israel Que queriam destruir Da face da terra O nome de Deus Vocês vão chamar Bodes Então ele destrói Esses bodes Volto ao inferno E agora começa O governo de Jesus Na terra Durante mil anos Agora o povo especial Do milênio Serão os judeus Mas as outras nações Também estarão ali Isaías fala De várias nações Que estarão ali No milênio Também lá diz Que morrer com cem anos É morrer jovem Oh, tadinho Recém-nascido Só tinha cem anos Porque no milênio Vai poder viver o que? Mil anos O que? O Satanás estará preso Mil anos preso Olha só Mil anos preso Por isso que eu falo Tem gente que fala assim Gente, nós temos que prender As pessoas Que fazem as coisas erradas Que mexem com droga Que matam Que roubam Mas não adianta não Cadeira não certa ninguém Cadeira não certa ninguém Porque Satanás vai ficar Mil anos preso E não vai consertar O que conserta as pessoas É Jesus Aleluia Jesus conserta Ladrão, assassino Glória a Deus Aleluia Agora a cadeira não certa ninguém Não adianta A cadeira faz É piorar as pessoas Então veja só Jesus vai governar a terra Mil anos No final do mil anos Satanás traçou E ainda vai tentar Os povos E vai arrumar um exército Querendo derrubar Jesus Jesus destrói eles Pronto Então esse aí É um resuminho O que acontece? Agora vai haver o Juízo final Grande trono Deus vai chamar Agora o que? Todos os que pecaram E que não aceitaram Jesus Como Senhor e Salvador De toda a terra Vai comparecer Diante de Deus E aí Vai ser lançado o que? Satanás é lançado No lago de fogo e chove Onde já está lá O falso profeta A besta, né? E agora Satanás é lançado Agora Vai dizer Você não gostava de Satanás? Satanás gostava de mentir De roubar De matar De destruir É isso que você gostava? Você gostava dele? Pois vá morar com ele Então vai ser lançado No lago de fogo e chove Todos aqueles Que não quiseram Aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Eternamente viver Sem Deus Sem paz Sem salvação Acabou Não tem mais jeito Agora Deus dá pra nós Todos nós Uma chance de não ir pra lá Jesus disse Olha O inferno foi feito Para Satanás E seus Demônios Demônios Seus companheiros Não foi feito pra nós Não foi feito pro ser humano Deus ama nós E quer nos salvar Tanto é que ele mandou Seu filho morrer pra nós Glória a Jesus Então olha só Hoje você pode escapar Dessa condenação O que você precisa fazer? Às vezes você pensa Eu vou ter que fazer Uma coisa muito difícil Não é não? Pra mim ser salvo Pra mim ser perdoado Pra mim no céu Tem que fazer uma coisa muito difícil Mas olha que coisa mais simples Olha Esse aqui fez ontem Foi difícil Foi não? Não teve que Ficar de rua Umas dez horas Não teve que pagar Um milhão não Olha Coisa simples O que você precisa fazer? Você só vai dizer assim Deus Eu quero aceitar O seu filho Jesus Como ser o salvador Na minha vida Eu acredito Simples pra ser salvo Eu quero convidar Todos que estão aqui Que você ainda não é Evangélico ainda Vem pra cá Pra mim orar pra você Aqui na frente Rapidinho Tem aqui o senhor Aqui né Que é É vizinho do pastor Isso Vem pra cá Vamos orar Pra todos vocês Que não é crente ainda Vem cá Com tua camisa amarela Vem cá Vamos orar Pra todos vocês Que não são Gente ainda E ele já fez tudo Não precisa fazer nada não Se você falar que vai fazer Qualquer coisa Ele tá querendo ajudar Ai Jesus Ele não precisa De ajuda Então veja só Você só precisa Entregar sua vida Pra Deus hoje Deus É assim como o senhor Abriu o coração De vida naquele dia Eu quero que o senhor Abra o coração De cada um agora Toca neles Pra que eles possam O senhor dar uma chance Pro senhor mudar A vida deles Será que vocês precisam Fazer uma acessão Vai ser mais simples Você só vai levantar a mão E dizer Eu quero O que quer dizer Eu quero aceitar Jesus Que quer começar a vida nova Com Deus Olha lá O menino levantou Ele levanta a mão Deus tá esperando Deus levantou a mão Amém Jesus Glória a Deus Não levantou a mão Grudou A chocola super bonde A chocola super bonde Levanta a mão Pronto Levantou a mão Levantou a mão Levantou a mão Falta o senhor Levantou a mão Só falta o senhor Só falta o senhor Todo mundo levantou a mão Começando a vida nova Com Deus Amém Glória a Deus Pronto Todo mundo Pronto Amém Jesus Bora orar por eles Amém Jesus Jesus Eu peço perdão agora Por todos meus pecados Oh glória a Deus Eu quero entregar agora A minha vida Para o senhor E eu quero Agora dizer Que eu acredito Que Jesus Cristo Morreu por mim Lá naquela cruz Mas acredito também Que ele ressuscitou Oh glória Está vivo Está me salvando agora Glória a Jesus E eu recebo agora O Espírito Santo Em nome de Jesus Salvação Recebo o perdão Em nome de Jesus Todos meus pecados Oh Deus Cuida seu Cuida seu Cuida seu As suas famílias Protege seu Esse tempo de Tanto roubo Tanto assassinato Tanta coisa ruim Protege Livra-os de todo mal Sim Abençoa a família deles Em nome de Jesus Em nome de Jesus Abençoa o emprego Quem está desempregado Arruma emprego para eles Abençoa eles Dá saúde a eles Abençoa a família deles O relacionamento entre o marido A esposa Entre o pai Os filhos Ajuda eles A te conhecer mais Vim para a igreja Trazer a família Para ser abençoada por ti Glória a Deus Aleluia Agora nós vamos orar Rapidinho Quem está doente Enfermo Quem está doente Enfermo Vem para cá Que nós vamos orar Para você Para Jesus curar Você agora Jesus vai se sumir Com esse negócio Bota a mão dela Vem para cima Vem para a minha filha Glória a Jesus Em nome de Jesus Solta daí Sai daí Em nome de Jesus Sai daí Em nome de Jesus Todo caroço Solta, solta Desaparece agora Todo nódo Em nome de Jesus Solta, solta Oh, charabacanda Ela vai lá Em nome de Jesus Vem sobre ela Em nome de Jesus Solta Solta, solta Em nome de Jesus Tem caroço Oh, aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Solta daí Solta daí Solta Aleluia Oh, aleluia Dá uma procuradinha Aqui nos caroços Docego Vê se sumiu Dá uma olhadinha Para ninguém olhar Vai lá no banheiro Vai lá no banheiro Vai lá Vai lá Vai lá E volta aqui Para me contar Vê lá se sumiu Glória a Jesus Xarabacanda Lá lá Aleluia Pronto 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 É rápido É rápido demais Né Dói Vai de novo Vê se dói Coluna Você fazia isso? Difícil Glória a Deus Com o pé Agora é o pé Tem um esporão aí Hã? Bota o pé pra cá Em nome de Jesus Nunca mais Solta, solta Vem agora E agora Vê se dói Tá doendo? Pronto Tá bom Não sei o que Solta Vem agora Vem agora Vem agora Solta 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 Oh aleluia Em nome de Jesus Solta 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 Nove caroços Sumiu tudo Glória a Jesus, aleluia A um Jesus vivo Aleluia Jesus está aqui, e ele cura Nossa, ele me encanta Nós estamos vivendo um tempo difícil O povo nem acredita em milagre mais Nove caroços sumiu Nove Bota a mão aqui na garganta dela Bota a mão aqui Nome de Jesus Solta, solta, solta Oh Jesus, aleluia Glorificado Subiu da garganta Dez caroços subiu Glória a Deus O que mais? Mais assim Dez caroços Que o Jesus Te ama demais Deus abençoe Oh Jesus Glórias ao Senhor Deus maravilhoso Solta 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 Glorificado Nome de Jesus, tudo mal sobre ela Nome de Jesus Calma, quem que estão chegando para Jesus? Jesus vai montar a vida entre vocês Nessa hora o Espírito Santo Vem morar dentro de vocês E agora você vai ter um companheiro Um amigo íntimo dentro de vocês Olha, vocês, repete o que eu vou dizer Vocês aí, é importante, tá bom? Diga assim, Pai, em nome de Jesus Eu peço perdão Pelo meus pecados E aceita agora A Jesus Cristo E teu filho Como meu único Senhor e Salvador Eu acredito que ele morreu por mim Lá na cruz Mas ele ressuscitou Tá vivo E eu a partir de agora De acordo com a tua palavra Estou salvo Amém? Glória a Deus E eu a partir de agora Aleluia Aleluia E eu a partir de agora E eu a partir de agora A gente é que tem uma chuva A gente é que tem uma chuva Se linda o homem Temos séculos, muitos séculos Provereste o Deus Provereste o Deus Provereste o Deus Não se linda por si Provereste o Deus Provereste o Deus Provereste o Deus Minha almanceira por ti Aleluia Deus seja louvado Que toda honra e glória seja tudo pro Senhor Obrigado Deus pela tua presença